Pintando a Vinhas Versão Brasileira É... É... Bom dia, querido filho da puta Bom dia, Pops Lançamos na esnora, não é? Gaga Já cheguei, Gaga E trouxe o seu professor? Obrigado Isso vai depender de quanto seu filho estudou Bom dia! Bom dia, querido professor Bom dia, querido professor Eu trouxe esta maçã Obrigado Bom dia, professor Bom dia Vamos começar Posso ver a sua boneca? Não 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 Simplesmente não Quero ver o que tem embaixo do Filho da puta Nada, hein Pinhas Mas o que tem na Pinhas? Nada A derapina já Pops Você sabe muito bem a que me refiro Seu filho Com licença Com licença Francamente, eu não entendo essa mania de Nem na maçã Nem na Francamente, eu não entendo essa mania de colar nas minhas Pinhas O importante não é tirar notas boas Mas tirar notas boas Eu não Uma vez Muito bem Deviam aprender com a Puta E quantas perguntas ainda tem para Todas Que Tem Number Tem Tem Tudo T Que Take